Ora bem, senhoras e crianças à frente, cavalheiros atrás, por favor, não empurrem, há espaço que chegue para todos Por favor, não tentem fazer isto em casa, faz parte do espetáculo, está tudo planeado Agora fiquem comigo, porque o espetáculo vai começar Vi na Mongólia uma vez o incêndio Gritavam todos, chama-se em todo lado Quem nos acorde que morremos assados Comi as chamas, bebi água do lago, eu sou o Bartó, o magnífico, o específico, o terrífico, o magnífico Sou à prova de fogo e o dia salvei, eu sou o B-A-E-T, ok Amigos, isto pesa 10 mil quilos Vai até ali imediatamente e acaba com o espetáculo daquele morcego Não, Ludmilla, deixa-o lá É engraçado Altiza, não é assim? Sim Como queirais Deixa-o estar Amigos, isto aqui é uma réplica de um dragão 150 a 200 toneladas mais leve O lança chamas, com uma chicotada da sua cauda, mata-vos Cuidado aí, é melhor prevenir do que remediar E na Hungria um dragão apareceu Terríficos E o dragão venham ver ainda sem comer Vivam B-A-R-T Oh, ok Morro O magnífico É inconquistavelmente o magnífico E contra bruxas poderosas lutarei Tudo isto vocês dizem porque eu nem sei bem E basta alguém pedir, não vai desistir Lá estarei V-A-R-T E-O-R-T 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 Até aqui, enfim